Há muito, muito tempo, eras tu uma criança Que brincava todo o dia sem parar Tiveste uma novidade, inesperada para a idade Mas caminhaste sempre a acreditar Vem, viver a vida agora Sentir sem mais demora, o mundo a girar Sonhos são um tempo de amar Para continuarmos a apoiar as crianças com cancro, precisamos de todos